Nós sempre tivemos, quando foi possível, sempre tivemos muito presente com ele lá. Ele já fez um curso um pouco diferente do meu, que na minha época eu fui para a escola preparatória de cadetes lá em Campinas e o curso era de três anos. Ele já pegou uma nova estruturação do exército com um ano. Sempre nós estivemos presentes lá em todas as atividades que era possível, tanto em Campinas, mesmo na academia militar. Então, sempre quando a gente volta para esses locais, o flashback é quase que obrigatório. De fato, a emoção toma a gente, porque nós lembramos lá que eu fui para o exército com 16 anos, não sabia direito o que era aquilo, porque nós fomos de São Paulo, bem do interior de São Paulo. No interior, lá em São Paulo, a quantidade de quartéis do exército é muito pequena, tirando ali a própria capital São Paulo e a Baixada Santista, que tem um pouco mais. Para o interior são muito poucos, principalmente lá para o meu interior. Então, nós nunca tínhamos uma ideia do que seria essa estrutura. Então, quando eu fui para o exército, foi, vou dizer assim, quase que por acaso, porque a família não tem uma tradição militar assim. Tenho assim um tio que é irmão da minha mãe, que hoje é coronel da reserva, está fixado em Campo Grande, lá no Mato Grosso. E a partir dele, que ele foi para a academia militar direto, como prestando vestibular, e ele descobriu que tinha uma tal de escola preparatória em Campinas. E aí foi tendo essa informação e a gente foi buscando essas informações e acabei me enquadrando mais ou menos naquilo que eu imaginava. E a vocação, eu vou dizer assim, tem que ter uma vocação. E na situação de reviver todas essas situações, não tem jeito. Eu, todo dia que ele mora com a gente, pela graça de Deus, veio servir aqui e foi muito bom isso, para nós também. Eu, toda manhã, às vezes eu tomo café com ele junto lá, eu olho para ele e me lembro do aspirante Hernandes lá, quando eu me formei também. E eu posso dizer que é sempre uma emoção. Ele já pegou um exército melhor do que eu peguei, principalmente em termos de material, de equipamento e de tudo mais. Com relação à instituição em si, os valores que nós cultuamos aí não mudou, de fato não mudou. Mas em termos de equipamento e modernização, sim, para melhor. Então ele pega, nesse sentido, um exército melhor que eu peguei, quando eu saí da academia. Obrigado. Eu acredito que depois de cinco anos ali na academia, longe da família, você vê a concretização de todas aquelas lutas que você tinha diariamente. Porque não é fácil ficar longe. A responsabilidade que a gente cria lá dentro é bem diferente. E foi emocionante demais. É um momento que eu acho que vai ser marcado aí para o resto da vida. Até mesmo, né, porque tem essa ligação de falar para o meu pai, se formou aqui nesse mesmo pátio, né, e agora sou eu. Então, é legal. Eu imagino assim, nós, como pais, né, nós temos um trabalho muito importante, que é ensinar o caminho aos filhos, né. E essa educação, vamos dizer assim, ela começa no berço e tem que ser nos primeiros, desde os primeiros momentos, né. E a criança, ela vai crescendo aí, principalmente com exemplos, né. Mais do que com palavras, mas com exemplos. A gente sempre primou por isso, eu e a Alice lá em casa. E, em seguida, nos enquadramos muito bem aí com relação, eu particularmente, com o ensino militar, com toda a ética, moral, costume, e aquilo que a vida militar, a caserna, nos proporciona, né, principalmente em termos de responsabilidade. E uma coisa que eu sempre falava muito com eles é que nós passamos na academia militar quatro anos, entrando em fama num pátio, três vezes por dia, para avançar ao rancho, né, para fazer as refeições. E tinha uma frase lá que a gente, como cadete, não raciocinava muito, só depois que você vai entender bem aquilo, né. É uma frase que ela é muito profunda. Ela diz assim, cadete, e descomandar, aprendei a obedecer. Então, hoje, eu digo assim, que esse aprendizado do obedecer, ele serve em todos os estamentos, em todas as situações, para dentro ou para fora do meio militar aí. E a gente entende que as grandes agruras e os grandes problemas que temos hoje, em termos nacionais ou fora disso aí, é o problema da obediência, né. Quando você, não é seguir a risco ou ser fechado para algumas coisas, não. Mas tem algumas coisas básicas que são necessárias para todo ser humano que ela é imprescindível. E a obediência aos valores, a obediência à ética. É, meu pai nunca teve, meu pai nunca ficou muito em cima, né, nunca cobrou nem nada, sempre deixou livre para a gente escolher, né. E quando chegou ali no segundo ano, na época, no segundo ano, a gente podia fazer a prova ainda para a SpaceX, né. Hoje em dia é diferente. Eu falei o que eu queria fazer, me colocou no cursinho, estudei no cursinho, fiz a prova um ano, fiz na segunda, né. Na segunda eu passei, só que eu fiquei na lista de espera. E aí, quando eu vim para Brasília, aqui, né, isso eu estava morando em Salvador. Vim para Brasília, eu fiz um cursinho aqui, e aí, aquele ano eu passei e fui, né. Não teve muita influência, assim, de, ah, você tem que ir, não. Sempre aberto, né. Se eu quisesse fazer direito, medicina, sei que eles estavam sempre me apoiando. Foi escolha minha, assim, mesmo, e eu acho que, não sei, eu acho que eu gostava. Nunca, nunca tive, assim, uma opinião, né, quando eu era pequeno. Acho que eu nunca parei muito para pensar naquela época. Mas eu acho que foi, acho não, né, eu tenho certeza que foi a escolha mais certa para mim. Se meu comandante concordar, dia 31 de agosto, eu sou promovido a segunda eleite. E aí tem o juramento, né. O juramento lá, a gente tem uma formatura, e viemos em cinco aqui, são cinco aspirantes. Viemos em cinco, e cada um faz o juramento, frente a bandeira lá. O juramento que meu pai estava falando. Acredito que essa característica, e eu vejo isso esse ano, né, com o meu pelotão, que a gente sabe dividir bastante, né. Em casa é uma coisa, e no trabalho é outra, né. O social, acredito que não interfira nada no profissional, né, nessa situação de, ah, é o coronel aqui, é o coronel lá. É militar do mesmo jeito, né, a gente não deixa de ser militar para sair de dentro do quartel, mas lá é pai, né. Senta, conversa, aconselha, puxa a orelha bastante, né. Mas é pai, não é coronel lá, não. Eu acredito que para a área militar, né, para as minhas aspirações dentro do exército, eu acredito que sim. Eu acho que isso daí, a gente está um passo, às vezes a gente está um passo um pouco à frente, né. Porque, em diversos momentos, em diversas situações, assim, que às vezes eu fico em dúvida, né, ou eu ligo ou eu espero chegar em casa e a gente conversa e senta, né. E é em tudo, né, da vida, né. E na parte social é pai, né. É a mesma coisa, é pai também na parte militar, né, mas ali ele tem um pouquinho mais de experiência, né, do que, às vezes, alguém da turma aí que que o pai não seja militar, né, e entenda, assim, mas não a fundo, né, como ele ainda está na ativa, né. Então, é... Tem muito mais experiência, né, e muita coisa para passar. Então, o que eu posso pedir de opinião, o que eu posso pedir de ajuda, é... Eu tenho que recorrer a isso. Eu acredito que tudo que a gente... Tudo que o Exército já representava, né, antigamente, em questão de... Honra militar, Amor à bandeira, né. Eu acredito que isso daí, né, eu acho que é o principal que eu vejo nele, né. É o principal porque... Hoje em dia, eu acredito que os valores hoje em dia estão um pouco distorcidos, né. A gente vê na sociedade, na sociedade de jantar. E eu sempre olho no meu pai e me inspira isso, né. Que... O que ele aprendeu, né, e o que ele seguiu, seguiu na parte militar e tudo que ele fazia, todos os exemplos, né, toda a responsabilidade, ele conseguiu. E até hoje é assim, né. E acredito que grande parte disso daí eu tenho apego dele, tenho me inspirado nele, né. E prosseguir na carreira, né, porque o dia a dia da Mano é... Não é nem um pouco fácil, né. Ficar longe e tudo mais não é fácil. Então, eu olhava para ele, eu lembrava que na época ele era pior, né. Era bem mais corrido, bem mais complicado. E aí a gente conseguia prosseguir tranquilamente. A gente... Já dizem que nós criamos os filhos para estar pelo mundo, né, para andar pelo mundo aí. E a gente tem essa tranquilidade aí, particularmente ele hoje, já acendendo aí o primeiro posto, né, que é o segundo tenente de cavalaria, não é qualquer segundo, é o segundo tenente de cavalaria do Exército Brasileiro. para mim é uma satisfação e um orgulho muito grande, porque eu sei que ele conseguiu vencer. Ele conseguiu atingir o oficialato de uma forma que ele conseguiu. Apesar de nós participarmos disso do ponto de vista de suporte, apoio, orientação, condução e tudo mais, mas tem algumas coisas que não tem jeito. É com ele. Desde o momento em que ele pisou na escola preparatória até o momento que ele saiu no portão principal lá da academia como aspirante, foi a vitória realmente dele. Nós também participamos dessa vitória, mas foi uma coisa dele. Então, esse ponto que eu digo assim, um ponto muito importante é porque ele conseguiu vencer. ainda tem um longo caminho pela frente e, às vezes, nesse mesmo café que eu estou tomando com ele de manhã, eu começo a pensar sobre isso, porque eu olho pela minha vida militar e eu completei 36 anos de serviço nativo. E ele, tão jovem ainda, tem todo um caminhado, toda uma vida pela frente, mas eu sei, eu tenho a convicção de que os instrumentos para isso ele tem. Ele esteve no berço, esteve em casa, esteve na nossa disposição para orientar, para puxar a orelha, para dizer para ele assim, se você não entendeu determinada coisa, você decora, decora e vai bem que vai conseguir. E pela própria situação dele, pela própria determinação que ele colocou um objetivo lá à frente e foi atrás desse objetivo. E uma particularidade dele aí, quando ele também foi para a área paraquedista, que é um curso de combate, um curso de combate do Exército, que é sair paraquedista militar, ele também foi uma segunda vitória dentro dessa vitória maior, porque também não era fácil. E ele conseguiu ultrapassar essas dificuldades. Então eu entendo e vejo que eu tenho um sentimento de dever cumprido. Filho, sempre vai ser filho, não interessa a idade que tenha, isso eu sempre falo para ele, falo para o irmão, vocês vão sempre me dever respeito. E não porque impõem, mas porque a própria educação nos colocou isso. E eles sempre vão ser filhos, a gente sempre vai ter essa preocupação como filhos, não interessa a idade que tenha. A vida militar é um crescendo, daqui a pouco ele vai passar para um outro nível, vai estudar mais, aí daqui uns anos ele também vai para outro nível, vai continuar estudando mais ainda, enfim. A expectativa que eu tenho é que ele consiga atingir os objetivos que ele traçar para ele. Não os meus objetivos, mas os objetivos dele. Então a expectativa que eu quero e tenho e posso dizer para ele hoje, olha, trace a sua vida dentro daquilo que você aprendeu e não feche portas, não feche portas. Aquilo que o Exército disponibiliza para você, que a força terrestre disponibiliza para você, você faça, vá atrás, porque você já provou que é capaz. Então a expectativa que eu tenho é isso, é isso, que ele chegue lá no final dos anos de serviço dele com um sentimento de dever cumprido e com a sua satisfação também. Porque nada é mais gratificante de você ter esse sentimento de dever. Eu cumpri meu dever, mas estou satisfeito com aquilo que eu consegui chegar aqui. E você sabe que a questão de atingir objetivos é você traçar metas. e isso ele já aprendeu também, traçando metas sempre para poder atingir esses objetivos. Eu acho que é uma só. Não tem uma parte de militar e uma parte de pai. Eu acho que é o pai militar e é uma só. E acredito que seja isso. Você traçar um objetivo, ter uma meta para atingir aquele objetivo, correr atrás daquilo dali, a árvore que houver e se satisfazer no final. Como o meu pai mesmo disse, é o sentimento do dever cumprido. Como é que você se vê daqui a 10, 15 anos? Acho que militar ainda, né? Com certeza. Acho que assim, a nossa vida muda muito e rapidamente. eu tenho objetivos para frente, né? Mas eu acredito que a gente tem que ir aos poucos, né? Um dia, um dia, uma vez, um dia cada vez, né? Um leão por dia e você vai indo. E objetivos próximos, faróis perto. Algum objetivo ou outro lá, mas a frente a gente tem, né? Seja adquirir alguma coisa, conquistar um curso ou algo do tipo. a gente vai vivendo um dia de cada vez, vai aprendendo, né? Um dia cada vez mais. Cada dia basta o seu mal, né? E o que a gente fala muito lá na ICG, né? A gente está chegando agora, então a gente fala pouco e trabalha muito, né? Para depois poder dar opinião de alguma coisa. Vai me deixar mais durão? Não. Acho que não. Durão, não. É rígido, né? É rígido do jeito que tem que ser e do jeito que eu já vi em casa, né? E depois eu fui ver na academia, né? Então, não chega a ser mais durão. É mais sério, né? Tem muito, eu acredito que tem muito aquele negócio de responsabilidade e sabe que se você não cumprir aquela ordem, sabe que pode gerar alguma algum problema, né? Tanto dentro do Exército como fora. acho que mais durão assim, não. Acho que às vezes é muito máscara também. É, tem coração mole, pô, né? É, tem. O que eu tenho para agradecer para ele é por ele ter me ensinado a ser o homem que eu sou hoje. Mesmo estando na academia e tendo as instruções e a vivência lá dentro, eu acredito que grande parte de educação, lealdade e tudo mais vem dele, né? Então, é isso que eu tenho para agradecer. Acredito que o que eu aprendi lá dentro foi polir um pouco mais aquilo que eu já tinha visto fora, né? Graças a ele. Graças aos ensinamentos dele. Bom, né? É, essa essa percepção dele aí, ela, ela é está quebrando o meu galho, né? Vamos dizer assim, né? Que às vezes a gente acha que a gente não é tudo isso, não. A gente tenta tenta fazer o que é preciso, né? E uma coisa que eu tenho sempre passado para os meus filhos é que se algo precisa ser feito, ele tem que ser bem feito, né? A gente tem que ter sempre um começo, um meio, um fim em todas as coisas. Isso que a gente tenta passar, né? E da minha parte aí, como pai, falando para o meu filho aqui, que eu estou muito orgulhoso e muito satisfeito daquilo que, do produto que está vindo hoje, né? daquilo que ele está demonstrando. Ele pode não estar percebendo, mas já houve uma mudança muito grande, muito grande, do cadete Hernandes que se formou no final do ano passado para o aspirante Hernandes, quase segundo o tenente Hernandes para agosto. Já houve uma maturação muito grande dentro da vida dele e isso aí a gente entende como uma coisa muito boa, né? Tudo a seu tempo tudo da forma como tem que ser feito, né? E eu não posso deixar de dizer a você que nós cremos, né? Que o Senhor nosso Deus tem nos abençoado demais nesse ponto. Não podia deixar de dizer isso para você. E ele é a razão também da gente conseguir trilhar tudo isso e conseguir ultrapassar esses obstáculos e atingir os objetivos. Sou muito grato ao nosso Deus. Eu queria estar lá junto com ele, né? Para segurar ele para dizer, olha aguenta um bocadinho mais que vai passar vai passar vai passar e tem uma situação do Luiz, né? Que ele quando foi para o primeiro ano da academia ele no início do primeiro ano houve uma uma pequena dificuldade inicial de adaptação lá e ele ligou para mim pai, eu acho que eu vou trancar a academia e eu acho que não é isso, né? E eu respeitei muito lá em casa nossa eu fiquei assim e falei tudo bem, meu filho venha para casa não dá mais para segurar, não. E ele veio para casa ele trancou um ano a academia, né? mas em casa eu já estava morando aqui em Brasília e três meses em casa ele realmente definiu olha vou pensar veja aí dá um tempo para você se estruturar se orientar três meses em casa ele já tinha decidido em voltar o negócio é o seguinte eu tenho que ir para a academia o meu negócio é esse a minha vocação que eu falo para ele se ele não tivesse essa vocação ele não voltaria acho que é isso que a gente estava falando acho que a camaradagem é o espírito de corpo o trabalho em equipe o dia a dia que mesmo você tendo missões como a gente fala no regimento missões dragão uma missão com pouco tempo para você resolver mas você junta todo mundo ali junta a equipe cada um faz um pouquinho e no final você consegue cumprir ela rapidamente e bem feita como é a cavalaria o melhor da vida militar olha acho que as oportunidades é o a camaradagem as amizades é a missão não existe na minha personal não existe missão mais nobre do que você defender o seu país defender a sua bandeira ter essa esse sentimento no coração a despeito de que hoje nós vivemos uma verdadeiramente uma sociedade muito consumista que as vezes esses valores são muito amainados mas é real é real e isso eu digo assim o melhor da vida militar é isso eu tenho muito a agradecer o exército pelas oportunidades que me deu pelo que eu aprendi e onde até onde eu cheguei e e ter essa esse sentimento então é isso é você ter essa possibilidade de fazer parte da história fazer a diferença e fazer a diferença mesmo onde você está e e esse sentimento aí do do dever cumprido que ele proporciona isso a vida militar ela proporciona muito bem isso aí Feliz dia dos pais Obrigado meu filho Deus abençoe Obrigado